Rafael, queria que você falasse sobre o jogo, né? Não deu, o Cruzeiro perdeu pela primeira vez aqui na casa do Atlético e um placar relástico. Primeiramente agradecer a Deus em cima de todas as coisas, né? O jogo é pra esquecer, né? O jogo é pra esquecer. É uma postura horrível do nosso time. A gente sabe que a gente tem muita qualidade, mais do que a gente apresentou hoje. Agora é olhar o que tá errado, ajustar as coisas. A gente já viaja amanhã, tem jogo da Sul-Americana, não tem que achar culpado nem nada. O coletivo é todo mundo. Creio que isso daí também vai deixar a gente muito mais forte depois da temporada. Obrigado. Valeu, valeu.